Música Eu acho que depois de junho ou julho Alguma coisa assim Que aí eu vou comprar meu X5 Ou eu vou fazer de GTA 4 De MW3 De BO2 De Assassin's Creed De tudo Mas enquanto isso eu vou ficar no No Minecraft Que eu sou Meu PC é muito ruim E vamos aqui nessa Overcast Network Que é tipo um PVP E galerinha Eu agradeço muito Aos Aos Como é que se fala? Oh meu Deus Aos 20 inscritos Muito Muito Obrigado Eu consegui patrocínio com a ElSomsTV Que tá aqui a intro Que você viu né E eu agradeço Muito Muito obrigado Vocês não sabem quanto eu tô feliz Meu Deus Eu tô muito feliz E esse mapa E hoje eu tô aqui Só pra mostrar Esse lugar aqui Que é muito da hora Vamos lá É tipo um PVP Só que tem uns Uns 50 carinha de um lado E 50 do outro Ué cadê todo mundo? Eu hein Que lag velho O velho O velho O velho Não Que isso Mata 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 Galerinha eu sou muito ruim No PVP Como vocês já acabaram de ver Eita E cada vez que você morre Você nasce em um lugar diferente Mas você sempre vai ser do mesmo time E ó Pra identificar Você é vermelho assim Ou azul Quer dizer Você vai ser da cor do seu time E é da hora Da hora Eu vou deixar o IP do server Na descrição do vídeo Lembrando É só pra Minecraft original Galerinha eu não gosto de jogar Aqui o Minecraft atualizou Só que ainda não atualizei Vamos aqui no para sempre Vocês amam esse lugar né Eu ainda quando eu tiver muito Mas muito bom Com bastante inscrito Eu vou deixar Eu vou abrir pra mão do LAN E vocês vão poder entrar e jogar Beleza galerinha E por favor Escrevam no comentário Que vocês ainda não escreveram né Mas quem escreveu Muito obrigado O mod que vocês querem que eu faça Qualquer mod Uma Creators Pode ser o Aether Ou algum mapa Vocês querem que eu jogue E eu vou fazer com o meu amigo O Holicans Ele até agora só fez vídeo de D.D.Tank Mas a gente vai fazer vídeo de Minecraft No mapa do AeroBrine Returns Que o TazerCraft já fez Que o TazerCraft todo mundo conhece O cara é da hora E vamos aqui na minha casa E galerinha Esse vídeo eu não fiz nem pra jogar Eu só fiz pra agradecer Os Os 20 inscritos Vamos aqui Pera aí Eu vou mostrar lá Muito obrigado Vamos aqui Vocês viram ali né Quando era pequeno Como era bonitinho Era muito sexy E aqui ó Muito obrigado Muito obrigado Ainda não atualizou Todos Mas já tem uns aqui Eu agradeço muito A vocês que se inscreveram Muito Muito mesmo E galerinha Eu consegui patrocinar com a El Somes TV Aqui é o meu vídeo Que eu postei hoje Também Há 3 horas atrás Que vejam lá Por favor E galerinha Esse vídeo vai ficar por aqui Se inscrevam Se inscrevam Aí se gostarem Vocês Deem um like E se gostarem mais ainda Favoritem E é óbvio que vocês gostaram né Gostaram né Tô brincando Mas galerinha É Mateus Extreme vazando Falou